Um, dois, três e... Uhul! Peraí que meu coque vai cair até o final desse vídeo e bora lá! Hey guys! Tudo bom? E aí galera, vim pro vídeo que vocês estão pedindo demais Que é mostrando o meu novo celular Quase deixou ele cair no chão, pelo amor de Deus E antes de começar o vídeo... Onde é que eu tô? Antes de começar o vídeo, eu tô aqui animadona porque Acabou de chegar uma caixa com muita capinha e com película Eu quero colocar a película aqui junto com vocês E mostrar todas as capinhas que eu recebi Inclusive, eu vou estar mostrando o que tem no meu celular Ai, ai, ai Eita! Calma que você ainda não colocou a película E mostrar também essa câmera Que eu tenho um cup-top, fogão de três bocas De verdade, a câmera muda demais Antes de começar o vídeo, já deixa o like Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal Ativar o sininho e me seguir lá no Instagram Que é arroba Zabeta Macarim Então, bora começar o vídeo Cadê o né? Deixa eu deixar no modo avião pra ninguém mexer o saco Enquanto eu gravo o vídeo Chegou muita capinha em casa Mas é que eu amo E que vocês sabem que eu sou apaixonada, não sei porquê Sou apaixonada por verde água Dá pra ver que ela é bem verde água Sabia, não? Vamos começar pelo modelo do celular Nossa, que medo que vocês deixaram aqui no chão Porque ele é muito fininho Meu Cristo Ele é do modelo branco Não tinha todas as cores Aqui no Brasil, porque ainda não chegou Porque ele é novo Ele é bem maior Diferente do meu Porque eu tinha o X O menor E aí foi lançado o XS Mac O XR Mac Não sei a diferença Porque eu não tive Então não sei a diferença Por enquanto, atualmente Essa aqui é a minha foto de perfil Olha que boneca Eita Olha que boneca Tirei essa foto hoje, inclusive Ai, eu não posso mostrar Vou ter que mudar a foto de fundo Ops A foto de fundo Da tela desbloqueada Vou ter que mudar Porque é do meu vestido Da minha festa de 18 anos Então Merda, eu posso colocar Vou colocar uma outra aqui Alguns momentos depois Ai, eu tô vendo? Falei que meu foco Não ia durar o vídeo inteiro Uma coisa que permanece É o Face ID É, não sei falar Que eu não sou bilíngua Que é quando você olha Pro seu celular Ele desbloqueia normal Essa é uma foto Que eu coloquei Só por colocar Pra não mostrar a foto Do meu vestido Da festa de 18 anos Mas antes de mostrar O que tem no meu celular Eu acho que vou pras capinhas Uma coisa que mudou Que eu já percebi É que não sei se dá pra ver Por conta da luz Porque o modelo Ele é fosco Eu não sei se é de vidro ainda Deve ser Vamos agora para As capinhas Cases maravilhosas Meu Cristo amado Ah Tá, acho que eu consegui pegar tudo Bom, peraí Que tá caindo tudo Tá, calma Cai umas 3 mil no chão Calma aí Ainda não tirei Todas as do saquinho Porque, assim Desde o modelo anterior Que eu tive Eu nunca usei Todas as capinhas Que eu tenho Eu posso garantir pra vocês Que essa verde água Eu vou ficar com ela Um bom tempo Até eu ver as outras Que eu tenho Até trocar Vai demorar um pouquinho Vou mostrar pra vocês A que eu tenho antiga Peraí Aqui na segunda gaveta Fica todas Do meu celular antigo E a maioria Tá com tipo Plastiquinho Sabe? Que eu não tirei ainda Bom, essas daqui São todas Do meu celular antigo Olha isso Sabe? Que eu ainda não abri Ó, tá fechadinho Lacrada A maioria que eu usei Tipo uma ou duas vezes Sabe? E cara, olha o tanto Eu já troquei de celular Vou ter que fazer Alguma coisa com elas Bom, então começando Pelas capinhas que chegaram Meu cabelo tá maravilhoso Desse jeito Tem essa daqui Que parece verde água Mas não é Que vem com popsocket Tem uns brilhinhos aqui Aí tem várias de brilho Tem essa daqui Essa daqui Pelo que eu digo É uma capinha que é mais resistente A impacto Parece que aqui na lateral Ela é mais durinha E não gruda digital Que eu acho incrível Porque minha capinha Sempre tá grudenta Ou com digital Essa outra Que ela é amarela E por dentro é preta Tem essa daqui Que eu fiquei apaixonada A segunda mais apaixonante Do que a verde água É essa daqui Rosa bem clarinha Como você mexe Tem uns detalhes assim Aí tem essa daqui Azul O tamanho aqui da câmera Parece que é um tablet, né? Aí tem essa inteira roxa A loja Ela me manda A coleção inteira De várias cores Da mesma coleção Achei incrível Eu tenho todas Aí desse modelo Que ela é transparente E a lateral é branca Tem a coleção inteira De várias cores Então tem a branca Tem a azul Tem a rosa Amarela A vermelha E só Dessa coleção é isso Aí outra Eita Que ilusão louca Agora que eu percebi isso aqui Pô, dá pra ver Que dependendo Quando você mexe Os corações mudam de lugar E vai aparecendo Parece ilusão Que doideira Ok Gostei demais Temos essa rosa aqui Normal Ela é meio transparente Meio rosa bebê Aí tem umas outras Que são mais resistentes Que ela é transparente também Na lateral só muda a cor Que é vermelha e roxa Tem um estilo Que já está no meu celular Que é verde água Mas eles mandaram Outros modelos Lindo Tem esse aqui Um modelo cinza Que eu achei bem bonito Tem esse aqui Que eu acho que é um azul Meio turquesa Vermelho Aí tem um lilás Poxa, tem dois cinzas? Ou é diferente? Não, é diferente Se vocês focarem bem Esse é um cinza E esse é um lilás Meio cinza E tem esse outro verde Que não chega ao tom Do verde de água Tá vendo? É diferente Tem um vermelho Que dentro é preto Lembra que eu mostrei? Meu Deus, não acaba não E tem esses dois Popsockets Que esse aqui é de arco-íris E esse daqui Eu não sei Os ângulos aí Bom, acabou Capinha Porque assim A mulher que me mandou Falou assim Olha, eu vou mandar poucas capinhas Do 11 Como ele é novo Não tem tantas capinhas novas Mas meu Cristo Quando eu vou usar tudo isso Eu não sei Se nem no meu celular A gente chegou Eu usei tudo Agora o que eles mandaram também Que eu vou colocar junto com vocês Eu tenho um pouco de medo De colocar Que é a película Que né Eu preciso Não tenho medo de ficar com bolha Que medo Ainda bem que ela mandou Quatro películas Porque se uma não der certo Tem outra Ela mandou quatro Porém eu já abri uma Mas não abri o resto Olha o tamanho Parece que eu vou colocar Num tablet X-Frame Ela deve ser muito boa Porque o nome já diz Gente, ela não aceita Tudo em inglês Mas ok Não precisamos ler Dentro desse pacotinho azul Vem esses dois negócios Pra gente colar A película Negócio pra você limpar a tela E uma flanelinha Pra você limpar E aqui em si A película Pelo que eu vi Ela é meio maleável Não tão Não sei se é de vidro Se é de silicone Esperamos que dê tudo certo Tá, pronto Tá, isso aqui eu já entendi O que é Isso aqui é a flanelinha Ah, isso aqui é pra você limpar o celular E a gente colocou a película E esse daqui Pra quem entende inglês Don't eat Não comer Como assim não comer? O que tá acontecendo? O que que é isso? Gente, o cheiro é muito bom Celular de tutti-frutti Agora entendi Porque tá Don't eat A gente vai pegar aqui o celular Pelo amor de Deus Que dê certo Tá caindo tudo Vamos abrir o passo 1 Que é wet Molhado Abre Deve ser tipo um álcool Aí a gente vai passar assim O celular Acho que vou desligar até o ventilador Pra não voar poeira Passei esse paninho molhado Agora a gente vai vir aqui Com o paninho seco Tá em segundo item Ai meu Deus Daqui a pouquinho Começa a hora de colocar película Daqui a pouquinho Tipo agora Olha essa princesa Que tá aqui Tá, agora a gente vai abrir Esse negócio enorme Eu acho que eu não sirvo Pra isso aqui não Ah, um transformer Como que eu vou colocar isso Ai, tô agonhada Calma Ó, eu vou puxar aqui Não, não é pra puxar É assim Não tá funcionando Não tô entendendo como que é isso Eu vou quebrar a primeira película Se prepara É isso? É tipo um adesivinho Tá vendo? Que você descola E essa parte preta aqui Vai no celular Tá Eu acho que eu vou tirar Tudo Hum Tô com o médico de aboli E aqui a gente vai colocar Calma que é muita tensão Nessa hora Não tá fazendo bolha Meu anjo Por quê? Ai, é que tá grudando Mais de um lado do que do outro Tá ficando meio torta Nossa, tá muito torta Tá me dando agonia Gente, depois passou Eu nervoso Pra colocar a película E aí Eu tive que pegar outra película Porque essa aqui deu errado Eu até amassei assim Que eu tava com raiva Então tá tudo certo É que não vai dar pra vocês verem Coloquei E nenhuma bolha Não tem nada de bolha A gente pode me contratar Pra colocar a película pra vocês Bom, então vamos começar Então mostrar o que tem dentro Do meu celular Posso ligar agora, né? Tá o calor Então aqui na tela inicial A gente tem aqui embaixo O Instagram Nossa, quem fala Instagram? Vou aqui na linha inicial Temos o Instagram O YouTube O WhatsApp E o Gmail E são os que eu mais uso Ai, aqui a gente tem Bastante coisa, né? Que já vem no celular FaceTime Camendário Fotos Câmera E-mail Relógio Mapas Tempo Lembredos Notas Bolsas Livros App Store Postcards TV Saúde Casa Wallet Ajustes Safari Aí tem esse Life Count Que mostra quando inscritos eu tô Telefone Aí tem esse Foto e Vídeo Uso pra edição de foto Lá no meu Instagram Eye Brush E o Lightroom E de vez em quando Face Tune O Deezer Que é onde eu escuto música Tem esse Neb Que dá uns efeitos nas fotos Tem esse Film Sei lá como é que fala O Lomotif Que é onde eu faço vídeo fofinho De 30 segundos Eita, o vizinho aqui da frente abriu a janela Aí tem esse Yuji Que dá uns efeitos muito legais nas fotos Tem esse Camely E daqui são todas as histórias que eu uso pras fotos Tem o Netflix Que tem que ter Aí tem esses negócios que tem Lá no celular Que, né? Eu não apaguei Mas tem aqui Eu criei um álbum Que chama Gastronomia E Bebidas Aí tem negócio de finanças Tem o Drive Temos aqui o Zepchat Tem esse Sound Hound Que esse Sound Hound Ele é muito bom Pra você descobrir o nome das músicas Tipo, você tá no meio de uma festa Que sabe o nome da música Você clica nele Coloca pra ele escutar E ele vai falar pra você o nome da música Esse Foto Match Será que é como é que fala? Assim, você faz uma compra num papel Tira a foto E ele faz o resultado pra você Muito ótimo E muito bom Tem esse Foto Rollet Que é bem legal Pra jogar entre amigos Que esse jogo Ele entra na galeria de geral Que tá participando E pega uma foto de uma galeria E joga E você tem que adivinhar Que galeria tá essa foto Você tá no centro É muito legal pra você jogar entre amigos Mas não tem muitos aplicativos Porque como eu falei Eu sou lá e é novo Mas eu vou mostrar pra vocês Algum de edição Bom, tem várias fotos aqui Que eu uso essas edições Mais ou menos E eu pego, colo e ajusto Aí depois eu venho no Eye Brush Pra alterar alguma coisa Tem esse Neb E deixa eu mostrar pra vocês O que ele faz Que ele é bem legal Sei lá, eu vou pegar Essa foto aqui Aí eu vou vir no B Tá vendo? O Neb ele coloca esses granulados Que eu acho bem legal também na foto Ó, vou virar pra mim E tirar uma foto qualquer Só pra vocês verem aqui O que o Yud faz Foto bem zoada Mas ok Aí você vem aqui na galeria E você vê que tipo Ele dá um efeito diferente É isso que o Yud faz Fotos do WhatsApp Não salva aqui Na minha galeria Graças a Deus Senão minha galeria teria estourado Outra coisa Meu celular é de 256GB Tem vídeo aqui no meu celular De duas horas Aí eu fui ver um dia Quanto que tá meu armazenamento Eu só ocupei 34GB Isso aqui eu posso guardar Minha vida inteira Real Porque não vai lutar nunca Outras coisas que já veio É o fone de ouvido normal Pra entrada Igual o do carregador Mas uma coisa que já estão alterando É o cabo de USB Ele é muito menor Com o antigo Tá vendo? É o tamanhico E uma coisa que é legal Que serve dos dois lados Eu achei bem diferente Ah a câmera né Que é a principal coisa Que eu queria mostrar Ó a câmera agora Eu tô mostrando pra vocês Meu quarto Essa aqui é a câmera normal Eu posso dar um zoom de dois Ou eu posso ampliar ela Pra você ver muita coisa Olha isso Meus Vocês tão vendo Meu quarto inteiro É incrível Isso não funciona Na câmera frontal E isso funciona também em vídeo Que é uma coisa incrível né Que eu uso pra vocês E virando aqui no vídeo Você tem as mesmas coisas da foto Você pode usar normal Você pode usar duas vezes Que não perde a focagem Ou tirar Que você pode ver tudo Você consegue ver meu quarto inteiro Da porta até meu armário Maravilhoso Isso que não perde a qualidade Aí aqui temos coisa normal Temos câmera lenta Temos timelapse Temos retrato Temos panorama Bom então Uma dessas coisas que mudou Do meu celular antigo pra esse É essa câmera Esse fogãozinho de três loucas Que me ajuda muito pra gravar Eita Liguei o flash sem querer Opa Então uma é a câmera normal Outra é pra ampliar Pra mostrar muita coisa E o outro é pra dar mais close E isso nenhuma delas perde qualidade Eu achei incrível Acho que foi isso Mostrei tudo minhas capinhas O que tem no meu celular Colocando a película E se você gostou do vídeo Dê seu like Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho Me segue lá no Instagram Arroba E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau